Esse aqui nós trouxemos do Maranhão. Esse aqui não é do Maranhão não, mas é filho do rapaz lá do Maranhão. Esse aqui, esse. Eu não sei como é que é Maranhão do... Maranhão é filho de quem esse aqui, menino? Bem pertinho na gaiola. Hein, Jó? Esse aqui bem pertinho na gaiola, assim, que pega com a mão. É filho de quem? Faz tu lembrar quem? Do Pará. Não. Do Paiva, do Paiva. Faz lembrar de quem, rapaz? Do Paiva. Por que, rapaz? É porque o Paiva fica perto da gaiola. Mas esse aqui, esse aqui, o nome dele é do Japão, rapaz. Do Paraguai.